Olá, seja bem-vindo à minha oficina e essa é a segunda parte do Desafio Sob Fogo que a gente fez, que era fazer uma faca em seis horas a partir de um pedaço de trilho de trem baseado no programa do History Channel Desafio Sob Fogo. Antes de continuar, eu queria falar um pouco sobre o forno, a questão do uso do forno, do revenimento que foi feito entre as duas etapas. Muitas pessoas comentaram que não era feito, que era feito e rolou aquela dúvida ali. Então, eu gostaria de esclarecer, sim, o revenimento é feito durante o intervalo entre as duas etapas. Essa informação, quem passou para a gente foi o Tom Silva, campeão da primeira edição do Desafio Sob Fogo América Latina e ele contou em uma das lives que ele fez, eu pude acompanhar, que o revenimento, sim, é feito no intervalo entre as duas etapas ali em forno, conforme a necessidade e as exigências de cada participante. Então, dito isso, vamos para a segunda parte. Deixa já um like aí para a gente, que essa faca ficou muito bonita, deu bastante trabalho, mas valeu a pena, você vai gostar, eu tenho certeza. E fica até o final que os testes vão ser de matar. Ela já está fria, a gente está no dia seguinte, ela está aqui. Bom, ela ficou bem dentro dos, digamos, exagerados parâmetros, porque é uma faca enorme, né? Não ficou bem igualzinho o desenho, aqui eu não consegui dar uma esticada a mais, mas ficou quase contundente. Com relação à dureza, aqui ficou bacana, não sei se dá para ver bem, mas aqui a cor do revenimento, ele tem uma cor palha. Se limpar, fica bem bonito, a gente não fez a limpeza, só tirou o excesso de óleo, então não dá para ver bem a cor do revenimento. Mas ficou bom, um parâmetrozinho de dureza, para a gente que não tem durômetro, é testar com uma lima velha. Ela quase praticamente não pega, ela mal marca e uma lima nova, ele já tende a comer um pouquinho mais, mas entre escorregar e pegar, entendeu? Então, está uma dureza bem joia, bem bacana, principalmente pelo tamanho dela e porque essa faca vai receber impacto, a gente vai bater nela. A espessura aqui está com 7 milímetros, no meio está com 6 milímetros e afinando até a ponta. Ele está gradativo, ficou bem legal. Então, agora, na segunda etapa, antes de começar a trabalhar, no vídeo anterior, eu já adiantei o corte da guarda, do espaçador e do pomo. Então, antes de trabalhar a furação nessas peças aqui, eu vou dar mais uma acertada aqui, vou alisar o ricaço aqui, dar uma endireitada nessas linhas aqui do encaixe. Vou tentar fazer isso bem rápido e não vou mexer com a lâmina. Aqui eu vou deixar a lâmina para o final, está um fio bem grosso aqui, eu vou fazer um fio convexo, então eu tenho bastante material para deixar isso aqui arredondado. Então, eu vou finalizar essa parte do cabo aqui, antes de mexer com a parte da lâmina. E o tempo que eu tiver de sobra no desafio, daí sim eu vou fazer esse fio convexo. Se der tempo, eu vou fazer um fuller de cada lado para aliviar o peso, por causa do tamanho dela. O pomo aqui vai dar um contrabalanço, então a gente vai tentar deixar um equilíbrio aqui. Não sei se vai conseguir, provavelmente vai cair para a ponta por causa do peso. E, por último, se der ainda um falso fio aqui na ponta aqui no clipe, tá bom? Então, a gente vai dar início no relógio e é pauleira. Aqui eu procuro acertar o máximo que eu posso aqui o ricaço, o encaixe da guarda. Como ela ficou aqui, já está praticamente no tamanho que eu preciso. Aqui na sequência eu faço o afunilamento da espiga. É importante que seja bem afunilado para que a guarda possa encaixar. Se tiver a ponta da espiga, às vezes um pouquinho mais grossa do que ali próximo ao ricaço, a guarda não entra. Então, precisa ter um afunilamento bem leve aqui, para que a guarda encaixe com mais perfeição lá próximo ao ricaço. Está com bom afunilamento, dá para continuar. O passo seguinte é marcar onde vai ser o rasgo, onde vai encaixar a faca aqui na nossa guarda. Eu não vou funcionar os furos, só vou marcar os limites. Com a caneta aqui eu faço uma marcação grosseira aqui, só para mim ter uma ideia de quantos furos eu vou precisar para fazer, para fazer esse canal aqui. Vão ser quatro furos com a broca 5mm. Furo a seco mesmo, uma broca bem afiada com rotação lenta. Aqui um close na minha alavanca super moderna. Aqui eu aproveito para abrir os rasgos com a broca mesmo. Essa aqui é uma técnica um pouco perigosa, tem que tomar cuidado. Mas como a broca é fina, caso prenda a broca, o máximo que pode acontecer é essa broca quebrar. Por isso é importante estar usando óculos e nunca segurar a chapa com as mãos, sempre com um alicate. E agora ficou só algumas rebarbinhas bem pequenas ali, só para o último ajuste. Ah, uma dica legal, se não der certo de um lado, vira, que se der do outro, está beleza. Agora eu começo a fazer os ajustes na guarda. E vou experimentando até que se encaixe. Aproveito para tirar umas rebarbinhas aqui na lixadeira de cinta, fazer uns últimos ajustes. Se não funcionar de um lado, vira que funciona do outro. E aí Aqui eu removo mais um cantinho, detalhezinho que faltava ali para encaixar até o final. E ficou perfeito. Olha só, encaixe perfeito, encostando bem bonitinho. Esse passador tem o lado certo, também encaixou legal. Bom, agora é a hora de achar a madeira mais adequada para o cabo. Como esse cabo vai ter uma curvatura para baixo, eu preciso de um cabo um pouquinho mais largo para que eu consiga fazer essa curva. Esse aqui sobra um pouquinho, está legal, mas ele é um pouco curto. Eu acabo optando pelo pau-ferro mesmo. Madeira bem dura, bem compacta. Acredito que vai ficar bem forte nesse cabo. Bom, como eu não tenho uma serra-fita, eu vou usar a minha serra circular. Como diz o velho ditado, quem não tem cão, caça de helicóptero. Bom, aqui eu não tenho ainda uma morce de furadeira de bancada, eu aproveito para fixar uma morcinha velha que eu tenho aqui, para que a madeira fique mais firme na hora de furar. Para essa furação eu quis testar uma broca nova que eu tinha aqui, própria para madeiras, mas que não foi uma ideia muito legal. Ela prende muito, a madeira é muito dura, entope muito essa broca. Mas é o que eu tinha no comprimento para fazer o furo até o final, então acabei indo com ela até o final. De novo, de novo. É oitavo, moço. Olha, eu sei o que você está pensando, a situação do cabo está precária, mas eu prometo que um dia eu vou arrumar. Um dia eu vou arrumar. Fiz um furo, vou conferir aqui o limite de onde eu posso furar o outro, para não fazer um rasgo desnecessário, além do que eu preciso. Acerto o grau aqui e começo a fazer o segundo furo. Ah, cansei. Deixa eu arrumar esse troço de uma vez. Quase duas horas de tempo ainda, por enquanto está tudo sob controle. Aqui eu tento fazer um furo no meio, mas não rola. A broca acaba escapando. Eu decido fazer na mão com uma broca de aço rápido comum mesmo. E vou fazendo movimentos de vai e vem para unir os dois furos. Meta para 2020, fixar essa furadeira de bancada no chão. Aqui o encaixe está quase. Está pegando ainda algum detalhezinho ali. Eu decido fazer o ajuste a quente. Para isso eu vou usar o maçarico e vou dar um calor bem na ponta aqui da espiga. É o suficiente para queimar aquele restinho ali que está pegando. Procuro não deixar muito tempo, porque senão vira um carvão dentro do furo e a aderência à cola não fica legal. Procuro colocar a lâmina na água. Olha só o furo como ficou. Afanilamento perfeito. Aqui a lâmina na água para evitar que o calor suba até a lâmina e comprometa o tratamento térmico. Aqui eu faço o ajuste do encaixe. Nenhuma fresta está ok. Eu acho, na verdade eu não lembro, mas eu acho que está bom. Bom, aqui eu faço a marcação para o furo no pomo. Bem na direção de onde está o finalzinho da espiga ali. E aqui eu faço a furação. Uma broca 6mm. E aqui eu faço um pequeno cônico ali onde ele vai ser arrebitado ali. Para que o rebite forme uma espécie de cabeça. Segurando esse pomo. E eu sigo lixando. Eu não vou dar o formato arredondado ainda. Eu vou deixar ele com o formato aproximado, quadrado ainda. Para fazer a colagem. Aqui eu confiro se a espiga está pegando broca. Está pegando, beleza. Então vai dar para atravessar um pino tranquilamente. Então eu parto para a colagem do cabo. Aqui eu estou usando cola epóxi 8 minutos. Misturo bem a cola e o endurecedor. E preencho o cabo. O cabo está tampado lá embaixo com fita crepe para não vazar. E aqui eu aproveito para passar cola no espaçador e também na guarda. E já deixar tudo coladinho. E aqui agora eu vou encaixar a faca. Pode ver que sobrou bastante resina. Como dizem, melhor sobrar do que faltar. Mas sobrou muito, né? Aqui com a cola ainda molhada eu faço uns ajustezinhos. Tiro um excessinho que está secando aqui em cima. E preparo mais um pouquinho de cola para colar o pombo. E eu sigo rebetando. O aço é duro, mas não tanto. Está pegando o formato aqui, só ter paciência. E ele vai firmar bem esse pombo. Agora eu vou fazer o furo para atravessar um pino. Esse pino vai dar ainda mais resistência no cabo. Caso o pombo ali não segure. Vai ter esse pino atravessado aqui. Na verdade ele é mais garantido do que o pombo. Não achei um pino de nox. Acabei batendo um dilatão de 4 milímetros que eu tinha encontrado aqui. E vou fazendo os ajustes, os acabamentos na lâmina. Vou refinando os formatos, tirando um pouco mais do fio que ficou bem grosseiro. Aqui agora eu afasto o flat para fazer aquele fio convexo. 48 minutos ainda. Eu vejo que o tempo começa a apertar. Eu acabei me enrolando demais no processo da guarda e do espaçador. E vejo que esse tempo está me fazendo falta agora. A lâmina ok. Agora eu começo a dar formato no cabo. Remover os excessos dos cantos. E chegar num formato que seja confortável na mão. Não vou inventar muita moda aqui. Vou fazer um formato simples. O acabamento vai ser só aqui na lixadeira mesmo. Não dá tempo de fazer acabamento manual. E aqui a minha lixa arrebenta um pedaço, um canto aqui. Aqui eu já estou com uma lixa mais fina. Fazendo os últimos ajustes. O acabamento liso. A aviação aqui vai na lixadeira de cinta mesmo. Começo aqui com uma lixa 150 para afinar bem. Fazer encontrar os dois planos aqui. Eu vou passando até pegar na unha. A hora que tiver todo o fio, toda a extensão pegando a unha. Aí eu vou direto para o couro. Aqui eu prendo uma tira de couro. Com a parte avessa aqui eu passo uma pasta marrom. Que ela é um pouquinho mais agressiva. Depois eu passo a pasta rosa desse lado liso. Para dar aquele polimentinho final no fio. Faca pesada para afiar. Mas é só isso para afiar, Biguna? É só lixadeira e couro? Nesse caso é só isso. Você não usa pedra? Às vezes. Às vezes. Depende. Depende do projeto. Mas você consegue um bom fio só na lixadeira. Uma lixa fina. E acertando aqui no couro você já consegue. Um fio aceitável. Um fio muito bom. Alcança o braço. Já está quase cortando. Está arranhando um pouquinho ainda. Bom, eu tenho pouco mais de 3 minutos. Então eu vou correr. Então eu aproveito os últimos minutinhos aqui para fazer um falso fio. Quanto falta? 13. Segundo. 10. 9. 8. 7. 6. Ah, já acabou. Eu ia passar um óleo no cabo, mas vai ficar sem óleo. Bom pessoal, finalizou as 3 horas. Realmente o tempo é um vilão. Eu acabei me enrolando em algumas partes ali. Principalmente na guarda. Eu fui querer fazer guarda pomo. Para valorizar um pouco o serviço. E acaba sendo pouco tempo mesmo. É muito escasso o tempo. O acabamento fica bem grosseiro. Na lixa aqui não tem como você dar um acabamento de lixa manual. É impossível. Então é na lixadeira mesmo. É do jeito que dá. É com cola molhada. O pessoal que participou lá do programa. A gente teve dois campeões aí do desafio sob fogo. Que são brasileiros. Os caras estão de parabéns. Porque não é fácil mesmo. Principalmente. Isso que ainda eu peguei uma peça que é de aço carbono. Um pedaço de trilho. Se tivesse que fazer damasco. Eu provavelmente não teria aquela meia horinha que sobrou. Lá na primeira fase. Para fazer a guarda e o restante aqui. Então ficaria um troço bem mais bizarro do que está aqui. Com certeza. Então. Está aí. Ela está pronta. Está afiada. Ficou pesada. Só para você ter uma ideia. De balançamento. É isso aqui. Poderia ter um pomo mais pesado. Ou. Poderia ter feito um fuller. Para a gente ganhar. Jogar peso fora daqui. Mas também não deu tempo. Então. Cara. Mas olha. Foi massa. Eu gostei. Me diverti bastante. Perdi. Na primeira fase. Perdi dois quilos. Não me pesei agora nessa. Deve ter perdido mais um ou dois quilos. É líquido que a gente perde. É cansativo. Mas vale a pena. Então. Próximo passo. A gente vai fazer uns testes bem. A gente vai botar para quebrar. E. Essa é a função dessa faca. Ela vai ter que aguentar o repuxo. Vamos tentar entortar e quebrar ela. E se ela sobreviver. Eu vou guardar ela como uma lembrança. Desse desafio. Foi muito legal. Para você ter uma ideia de peso. A gente vai pesar ela aqui. 758 gramas. Uma faca bem pesada. Pelo tamanho dela. Para ter uma boa espessura de dorso. Os parâmetros que ele me passou. Era o comprimento entre 46 e 49. A gente ficou com 47. Aqui. Cabo a gente ficou com 12,5. E de lâmina aqui. Entre 32 e 35. A gente está com 33,5. Se for contar o ricaço aqui. De lâmina 32. A gente está dentro aí da média. Eu procurei fazer na média lá dos riscos. Então ficou bem legal. É um parâmetro exagerado. Mas é legal. Quase um facão. Vamos dar porrada nele agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Bom, aqui está o resultado depois dos testes, a faca sobreviveu, sofreu algumas avarias, a mais grave aqui no cabo, o cabo acabou não resistindo, já era esperado pelas pancadas, ele partiu porque uma das marretadas eu acabei batendo aqui e isso fez com que o cabo se partisse, ao invés de bater no centro aqui. E fez com que também afrouxasse o pomo, ele não caiu porque tem uma rebarba aqui que acabou segurando. Mas, independente disso, o cabo continua firme, a guarda aqui está bem presa, bem colada, os ajustes aqui ficaram bons, isso fez com que a guarda se mantivesse no lugar. A gente teve uma pontinha quebrada aqui, foi no segundo corte do botijão, essa pontinha quebrou, algumas marcas na lâmina. Mais aqui nessa região aqui, que foi onde a gente fez o corte do botijão, você pode ver as marcas na lâmina ali. Mais nenhum amassado mais grave ou nenhuma trinca no fio. Ela resistiu bem, só de segurar ela aqui, eu já me cortei, tem alguns pontos aqui que continuam afiados, continua pegando unha, aqui principalmente. Aqui onde pegou o corte do botijão já não tem mais fio, já escorrega, mas a ponta aqui ainda pega e aqui também, ainda está afiada. Aqui ela resiste um pouco mais, foi onde a gente bateu no bujão, mas a ponta aqui ainda corta um pouco. Bom, apesar desses danos que a faca sofreu, ela pode ser recuperada, o aço ficou muito bom, então a gente vai fazer a restauração dessa faca aqui, se esse vídeo alcançar 150 mil visualizações. Então vai ser bem legal, a gente vai recuperar essa faca aqui, vai deixar ela bem bonita, vai trocar o cabo, vai melhorar a questão do acabamento, vai melhorar esse balanceamento aqui, vai deixar ela contundente. De matar ela já está, ok? Então, muito obrigado por assistir. Esse foi o desafio sob fogo que a gente fez aqui, não tão fiel às regras do programa, mas a ideia era fazer uma faca funcional em 6 horas e a gente conseguiu. De certa forma, ela suportou os testes, a gente inverteu o teste de resistência, para que a gente pudesse cortar um frango e alguns cocos ali, mas deu tudo certo. Então, muito obrigado por assistir. Curta esse vídeo, comenta e compartilha para que a gente chegue o mais rápido possível aos 150 mil views, ok? Um grande abraço e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!